Eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Bom dia, minhas amigas e meus amigos. O programa Segurança e Cidadania, o programa produzido pelo Sindipol, Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, está de volta. E o programa de hoje vai abordar como que foi o grande manifesto conjunto dos servidores públicos da Polícia Civil, servidores da educação, os eletricitários e também os nossos servidores da saúde, através do Sindicato de Saúde e da Steng, nesse último dia 10, que ocorreu no adro da Praça da Assembleia Legislativa, e onde os dirigentes, organizando as suas bases, a sua categoria representada, foram cobrar do governo, cobrar das autoridades, o cumprimento das promessas e dos compromissos feitos com o movimento sindical durante o período de greve. greves que foram suspensas para negociarem melhor uma alternativa à pauta que reivindicavam. No caso da Polícia Civil, vocês vão ver, a greve foi suspensa depois de 73 dias de greve para a elaboração de uma nova lei orgânica, onde discutiria um novo plano de carreira, um novo arcabouço jurídico que dirimia e que iria solucionar e prever linhas diretivas para a atuação da Polícia Civil com valorização e modernização dos atos, das ações dos policiais. No caso da educação, era aplicação do piso salarial nacional, coisas que não foram cumpridas. E no caso também dos servidores da saúde, de mesma forma a educação e a segurança, o pagamento do prêmio de produtividade, coisa que o governo não fez. Estava previsto para setembro e não foi pago. É o resultado da avaliação de desempenho de 2010. Recursos que já deveriam ter sido reservados no Caixa do Estado para esse pagamento e não foi feito. Então, o povo foi para a rua, os trabalhadores foram para a rua e cobraram postura, denunciando os desmandos. Com imagens de Pepe Chileno, eu sou Denilson Martins e o programa Segurança e Cidadania começa agora. Direitos e vantagens adquiridas. É um projeto nefasto aos servidores públicos estaduais. A estratégia do governo foi ótima. Junto com o projeto de política, colocou o reajuste de 5% para as outras categorias. É só separar. Cumpre os acordos como é para a saúde dos 5% e joga no lixo a política remuneratória. Porque senão nós vamos ter prejuízos na nossa vida funcional, nas nossas questões de carreira que deixarão de ser pagas. Exemplo do que a gente já vivencia com o bienio dos professores da rede estadual que atualmente não é... A tarde, agradecendo a todos que saíram das caravanas para vir aqui. Quem ainda não pegou o nosso sigo, o cartazinho sigo aqui, por gentileza, pega. Manda-me mensurar os policiais civis. Quem são policiais civis, servidores da Polícia Civil que estão aqui presentes, levanta a mão ao cartaz, por gentileza. Então nós temos coro para lhe liberar também. A proposta hoje foi uma assembleia conjunta, unificada, desses segmentos já mencionados, tendo em vista o descumprimento do governo Anastasia para conosco. Nós não somos intransigentes. Nós somos de negociação. Sindicato é para negociar. Nós começamos uma greve dia 29 de maio, que durou 70 dias. E enquanto o governo não dialogou, enquanto o governo não parou de pressionar sem oferecer, nós mantivemos a greve. Ele fez a propositura de acolher num projeto de lei orgânica todas as reivindicações da nossa pauta unificada da Polícia Civil. Fizemos o projeto, várias e várias, centenas e centenas de horas de trabalho, de estudo, elaboramos esse projeto juntamente com a Administração Superior da Polícia Civil e encaminhamos esse projeto para que o governo, que confia na Administração Superior da Polícia Civil, enviasse para essa casa. E o governo enviou? Eu não estou ouvindo, enviou? Mas nós cumprimos a nossa fala, a nossa palavra empenhada com o governo. Elaboramos o projeto de lei orgânica, concretizamos ali as pretensões de todos os segmentos, perito, médico-legista, delegado, investigador, inscrivão, servidores administrativos, analistas e técnicos assistentes e auxiliares, mas o governo não fez a parte dele. O que que aconteceu? No dia 4 de outubro fizemos uma assembleia aqui e a greve retornou. 4 de outubro. No dia 5 de novembro a greve iniciou. Iniciou. Atendimento em escala mínima de 50% e aí começou as pressões. Começou as pressões. Ah, eu vou te transferir, ah, eu vou te punir, ah, eu vou te cortar, ponto. Eu pergunto, parece que as pessoas perderam a noção, o senso do ridículo. Como é que pode achar que a pessoa que está treinada para prender estuprador, para prender traficante, para subir limão, para prender historista engravatado, escelionatário engravatado, vai ter medo de conversar, que anda, vai ter medo de ameaçar sozinha. Polícia. A coisa mais patética que tem no mundo é um policial covarde. Pior do que isso é policial corrupto. E graças a Deus, graças a Deus, tem uns fatos que enchem a nossa oração de alegria. Ontem, lá no Rio de Janeiro, que todo mundo fala que é a pior polícia do Brasil, teve uma permissão de militares e federais que pararam um carro de marginal. Não é qualquer um, é o MEI. É o MEI da Rocinha. Um homem de 10 milhões de dólares. E oferecendo para ele 30 mil, a guarnição, Cesarinho, 50 mil, 100 mil, oferecendo um milhão. Um milhão. E os companheiros falaram que é polícia. Me lembrou Marial, mas desculpa. Polícia, polícia, roda. E ladrão é ladrão. E tem ladrão em todo lugar. Tem. Muitas vezes que ameaça a polícia. Colega, por que está fazendo greve, brincando com o melhor salário? Não tem moral, não tem moral, nem na cidade, para bancar o povo que ele assume. É isso aí. É isso aí. Não tem moral para cobrar a postura de quem está vindo aqui para brigar por salário justo só. Mas o que unifica, gente, é uma proposta que eu particularmente, desde a sua gênese, nunca concordei, que é prêmio de produtividade. Você viveu não tem que ganhar prêmio, não. Porque prêmio pressupõe competição. Tem que ganhar salário. Salário digno. Salário que ganha para alimentar a sua família. Salário que ganha para pagar o aluguel. Pagar a prestação da casa própria. Pagar a prestação do carro. Pagar a escola. Pagar a qualidade de vida para essas pessoas. Pagar a saúde. Mas, se a regra do jogo é essa, se o povo mineiro quis colocar um governo que gosta de pagar penduricalho, prêmio de indício, gratificaçãozinho daquilo, se a regra do jogo é essa, então vão jogar. Agora nós jogamos em 2010, ganhamos o jogo e não ganhamos o prêmio. Mas os tecnocratas desse governo estão visitando as regionais e pressionando os colegas, assediando os colegas, combinando os colegas, falando que só aquele departamento não cumpriu as metas, que só aquela regional não cumpriu as metas. Daí, cumpriu a meta em 2010 e recebemos? Eu estou surdo. Recebemos? Quem não tem moral para pagar 2010, tem moral para cobrar 2011? Então, paga primeiro, depois a gente cumpre as metas. Paga primeiro, depois a gente cumpre as metas. E para vocês, a educação, está mandando vocês recorrer a aula. Mas não pagamos primeiro em vocês, não cumpriu a parte da conta que deram vocês. Paga primeiro, depois a gente cumpre as metas. É assim, ué. Mas vocês já estão liberados. Vocês já estão liberados e têm que ser respeitados porque a Assembleia é o quê? É soberana. É soberana. Tem delegado de polícia que parece que está ganhando bem, que fica puxando o saco do governo, que fica perseguindo o colega, que acha que a greve não resolve nada. Delegado nunca fez greve nesse estado. Sempre andou nas costas de detetives e investigadores. Nunca fizeram greve. Sempre andou nas costas da gente. Até o mês de salário depende mais. Aparecer na televisão, na minha entrevista, depende do trabalho dos tiros, depende da investigação dos companheiros, depende do trabalho dos escrivães, depende do trabalho dos peritos. Nunca fizeram greve. Mas a maioria merece o meu respeito e a minha moral. Mas não vão cortar um dia de trabalho de vocês, não. Não vão. Mas aí a gente tem que ter também coragem. Que é pecuniar a atribuição e a função. Coragem de parar e fazer greve. Coragem de parar e incorporar com os companheiros do outro segmento, ir para a rua e dizer me dá o que é meu, me dá o que eu tenho direito. Isso é o que eu tenho que ter. Isso é o que eu tenho que ter. E é nessa condição, então, que eu pergunto aos policiais civis que aqui estão. Aqueles que concordam com o que foi deliberado dia 4 de outubro a prevalência da greve até quem vier para essa casa a nossa lei orgânica elaborada por nós. Aqueles que concordam com a prevalência da greve até o envio da NOPC, levou-se a mão. Aqueles que discordam. Então, por unanimidade dos presentes, continua a greve, continua a pressão até ele vier para essa casa a nossa lei orgânica que eles prometeu e não cumpriu. Essa é a delegação da polícia civil. Eu estou vendo os tecnocratas das sedes ameaçar os companheirinhos com discurso barato. Os números, até parece que por trás dos números não tem seres humanos, não tem vidas humanas. Todo mundo sabe que a criminalidade cresceu nesse estado Por equívocos, por distorções na política de integração Ele insiste em implementar com ela abaixo da porta aqui nessas duas instituições Todo mundo sabe que as metas, na verdade, é uma maquiagem Fala-se que está seguro, quem está sentindo seguro aí? Quem está sentindo seguro? Engraçado, ninguém está seguro Só ele está cercado lá Foi um batalhão para dar segurança para ele Batalhão para acender a luz para ele acordar Batalhão para levar ele para deitar, para provar a papinha que ele come Para não ver se está envenenado Batalhão para dirigir para ele, para carregar pasta para ele Mas nós, filhadão de bem, estamos aí na mão do bandido Nossa briga é para ter polícia mais forte Para ter polícia com salário tímido Para chegar o vagabundo, se oferecer um milhão Você fala, não, aqui é polícia, aqui não tem que torcer não É isso que a gente quer Então até a liberação é o seguinte Se não pagou as metas de 2010 Como é que pode sobrar as metas de 2011? É o não cumprimento das metas Até que pague aquilo que nos deve Até que pague o que nos deve Portanto, companheiros Quando o tecnocrata chegar Na regional Reunir com o delegado regional E começar com a história da carochinha Os críticos da vida É dizer o seguinte Governo que não tem moral para pagar O que deve Não pode cumprir Não vai poder jamais cobrar Aquilo que não cumpre Não pode cobrar aquilo que não cumpre Aqueles que já existem Que estão de acordo Que estão de acordo A suspender O cumprimento das metas Até que se pague o bem De produtividade Levante a mão Aqueles que discordam Então, é esse o reportamento Que o sindicato Seguindo aqui pra frente O mais, companheirada Tenho a proposta Que abraço É um grande parceiro Presidente do sindicato de futebol Está presente em todos Ajuda muito a polícia civil Atividade estressante Tem muito companheiro Pegando licença 33% Licença psiquiátrica Por causa da sacanagem Que é a polícia Segurança pública hoje Muito obrigado a vocês E o Rocha Sem presente na luta Nossa aí Então, companheirada Tem uma deliberação Aqui pra gente Fazer uma caminhada Até a próxima sede Mostrar pro povo A nossa luta A nossa unidade E por que que nós estamos na rua Se os servidores estão na rua Anastasia A culpa é sua Ele tem que vir Sentar e negociar Não só negociar Porque negociar Não cumpre, né Negociar E cumprir O que negociou Porque o sindicato Cumpre aquilo que negocia Então, companheirada A próxima sede é essa E todos nós Vão caminhar juntos Até a próxima sede Vão fazer outra Outro pronunciamento Outra intervenção Pra fortalecer Essa unidade bonita Que tá no meio de nós Aqui agora Tá bom, gente? Beijo o coração E vamos até a luta Até a vitória Sempre Do sistema socioeducativo Sistema prisional Professores Agentes da saúde Porque o povo unido Jamais será vencido A união é a força Como disse o companheiro Denício Já que o governo Fez um acordo De pagar produtividade Tem que honrar O senhor Anastasia Quando tá no processo De campanha eleitoral Pro governador Ele pagou Um mês antecipado O prêmio de produtividade Pra fazer campanha eleitoral Com os servidores Pagou um mês antecipado E agora que o governador Eleito Não paga E não dá nem satisfação E ainda suspende O plano de saúde E pizengue De todos os servidores Do Estado de Minas Gerais Os cartórios dão segurança Aos nossos documentos Os serviços melhoraram Nos últimos anos O cartório facilita Minha vida Os funcionários dos cartórios Esclarecem minhas dúvidas São geralmente Atenciosos Os cartórios usam a tecnologia Para agilizar o serviço O cartório É uma das instituições Mais confiáveis Do Brasil Certificado e reconhecido Por quem conhece e usa Para a organização O Estado de Minas Gerais E também do movimento Do MST É com uma história E eu espero Cumprida Dos professores Do povo trabalhador Nenhuma resposta Nenhuma resposta E aqui em Minas E aqui em Minas E aqui em Minas também E aqui em Minas Gerais E aqui em Minas Gerais Eles pedem para ver Porque eles não acreditam Esse absurdo E aqui em Minas Gerais E aqui em Minas Gerais Vocês estão vendo aí Manifestos Dos professores Dos policiais civis Estão aí presentes Com suas bandeiras Com seus cartazes Os trabalhadores da educação Os trabalhadores da saúde Estão vendo aí Os dirigentes Também estamos vendo Os diretores Do CIN de Saúde Os diretores Do CIN de Pau Os diretores regionais E vocês estão vendo Esse manifesto aí Nesse dia 10 De novembro Está ocorrendo Por causa Do descumprimento Do governo Com seus acordos Firmados com o movimento Sindical O pagamento Do prêmio de produtividade É 80% Que foi a avaliação Da Polícia Civil Isso era para ter sido Pago em setembro Muitos trabalhadores Já fizeram suas compras Fizeram seus compromissos Pagaram as prestações Alguns estão construindo Já fizeram Seu compromisso Com o depósito De construção Já fizeram Renovação de matrícula Na faculdade Contando com esse recurso E o governo Não pague Nem diz a data Que vai pagar Então O medo A preocupação A apreensão Dos trabalhadores É muito grande Porque eles não estão pedindo Nada demais É o direito Vocês estão vendo aí Centenas Dezenas Milhares de trabalhadores Nas ruas Mostrando aquilo Que a imprensa comum A imprensa formal Não está mostrando Parece que está tudo tranquilo Tudo Tudo Sob controle Mas nós estamos vendo Que não está É a saúde A educação Os eletricitários Pois é Terminando aí O nosso programa Vocês estão vendo Um manifesto conjunto Nesse dia 10 De novembro Os trabalhadores Da educação Da saúde Da segurança pública E também os eletricitários Então Vocês viram aí Coisa séria O governo Mais uma vez Deixa de cumprir A sua palavra O seu compromisso Com os dirigentes sindicais Não há radicalismo Por parte dos dirigentes Vocês viram E nem Tampouco da categoria O que eles querem É o cumprimento Daquilo que foi acordado No caso da educação O pagamento Do piso salarial nacional Coisa de pouco menos De mil e duzentos reais No caso da saúde As reivindicações específicas Dos servidores da saúde Concurso público Ampliação do quadro Pagamento de horas extras Pagamento O pagamento do prêmio De produtividade Não é isso? E no caso da segurança pública É um novo plano de carreira E a nova lei orgânica Da polícia civil Que está sucateada Nossa lei orgânica Tem mais de 42 anos Remonta o tempo Do regime militar Tempo da ditadura Que já acabou Faz o que? Não é verdade? Então o que a gente quer É que o governo Cumpra o que havia Acordado com o movimento Sindical Lá em julho Então a polícia civil Voltou a greve Está atendendo Em escala mínima Está retardando Está demorando O atendimento Está dando essa demonstração Do que acontece Quando há um sucateamento De um órgão importante Como a polícia civil Volto a dizer Você sabe muito bem Eu tenho falado isso aqui Várias vezes Nós temos o mesmo efetivo Que tínhamos na década de 80 Pouco mais de 9 mil servidores Para atender 20 milhões de mineiros Combater o crime Em 853 municípios E uma demanda produzida Por no mínimo 50 mil policiais militares É muito séria A situação hoje Da polícia civil Em Minas Gerais Esperamos que na próxima semana O governo possa dar Uma solução Para esse impasse Esperamos que ele envie Para a casa legislativa E autorize a sua base Parlamentar A aprovar A lei orgânica Da polícia civil Que foi elaborada Pelas entidades de classe Nós agradecemos A sua audiência Muito obrigado Agradecemos aqui A esses participantes Do nosso Twitter Do nosso Facebook Que acessa o nosso site Você sabe muito bem www.sindipomg.org.br Até a semana que vem Se Deus quiser Muito obrigado E até a semana que vem